Vem, baga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Oh, é um dia de sol, é um dia de rojão, é curtir o verão. Vem, baga lenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Oh, é um dia de sol, é um dia de sol, é curtir o verão. Vem, baga lenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de sol, é o verão. Lá no luto, cá no luto da plantinha, cantando essa fugia, posso lá se lembrar. Aquele tempo que eu vivia, lá na palça com uma filha, na barriga e outra filha pra cria. E, 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 e. E, 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 e Música Música